. 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 Beleza? Toca as mãos se quiserem, bota as mãos. Preparado! Preparado! Combate! Pessoa! 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 Essa liga é uma brisa... Pessoa! Pessoa! Isso! Pessoa! Ainda a frente! A frente! A frente! Não! Não! Não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer! Não quero fazer, não quero fazer. Não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer! Não quero, não quero, não quero! Vamos para o resultado final da saga de luta, saga de competição. O homem vermelho, equipe FDBH. No campo de técnico, Rodeulei Javá. Vou dar muito trabalho aí. E aí E aí